Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre o tema da comunidade. Como vocês perceberam ao longo desses programas, nós depois de termos refletido sobre o tema do perdão, perdão que nós aprendemos no seu conceito de desenvolvimento, de fases nas quais nós vamos crescendo e amadurecendo, processo no qual de fato, dia após dia, nós vamos entendendo o que é o perdão. Não de uma vez só, mas o perdão é vivido como um processo, um desenvolvimento da nossa vida. Quando vemos o perdão na Sagrada Escritura, o perdão é um dom que é dado por Deus, não depende somente de nós, mas é um dom dado por Deus. Depois o perdão a partir de nós mesmos, eu me perdoo para que depois eu possa perdoar os outros e ao me perdoar os outros eu me coloco no lugar do outro. Vimos o perdão que é aprendido na família, nós vivemos já as primeiras fases do perdão, sobretudo na família. E da família, então, agora nós sabemos que ao nos relacionar com os outros, nós já vivemos a primeira experiência na família e passando da família, nós vamos chamando, então, essa convivência, essa relação com os outros também de comunidade. E esse é o tema, então, que nós estamos refletindo ao longo desses programas, sobre a comunidade. O que significa viver em comunidade? O que é a comunidade? Então, nós vamos ali, aos poucos, entender o que significa comunidade. Falávamos da comunidade como lugar do perdão e da festa. E agora nós iremos falar sobre o que pode acontecer numa comunidade. comunidade, comunidade que é aquela comunidade da família, comunidade da qual me relaciono com meus filhos, com a minha esposa, com o meu esposo, comunidade do trabalho, comunidade da escola, da faculdade, todo e qualquer lugar onde exista um outro além de mim, eu já posso considerar como uma comunidade. Essa comunidade, então, nós, em todo e qualquer tipo de comunidade, vamos viver, então, antes de tudo, a experiência do amor, como nós falávamos no programa passado. A passagem do eu, da comunidade para mim, ao eu para a comunidade. Ou seja, o que a comunidade é para mim, mas agora, como eu sou nessa comunidade? Sobretudo, eu falávamos da experiência do amor. Para que eu possa viver nesta comunidade, eu preciso viver a dimensão do amor. A dimensão do amor que é escutar-se, a dimensão do amor que é compreender-se, a dimensão do amor que é entender o outro naquilo que ele é, a dimensão do amor que é a compreensão de todas as realidades e mecanismos da minha própria vida, em relação ao outro, poder colocar-se no lugar do outro. E isso também se dá em todo e qualquer tipo de comunidade, repito, sempre família, escola, faculdade, trabalho e assim por diante. Agora, o que acontece quando se vive em comunidade? Existem e acontecem, e estamos, desculpe-me, estamos sendo ajudados por um autor francês chamado Jean Vanier, que escreveu um livro que é justamente o livro em que nós estamos comentando, Comunidade, lugar do perdão e da festa. E nele, então, nós estamos vendo o modo pelo qual ele nos fala sobre o que significa a vida comunitária. Na comunidade vai acontecer aquilo que nós chamamos de simpatias e antipatias. Esses dois grandes perigos de uma comunidade, que são os amigos e os inimigos. Os amigos e os inimigos. Falávamos que para ter a capacidade de viver na comunidade, temos que viver o amor. Esse amor, que vai se traduzir de uma forma concreta também, nesses dois sentimentos humanos, que nós chamamos de antipatia e simpatia. Depressa? As pessoas parecidas se aproximam, como fala o nosso autor. É bom estar ao lado de alguém que nos agrada, que tem as mesmas ideias que nós, o mesmo modo de ver a vida, o mesmo tipo de humor, somos alimento um para o outro, ou a elogios mútuos e assim por diante. Mas as amizades humanas podem cair depressa, nesse ponto de vista, num clube, linguagem do nosso próprio autor, um clube de medíocres. Por quê? O que ele entende por isso? Um grupo de pessoas fechadas em si mesmo. Só há um vangloriar-se, mútuo, e que leva a crer que somos os melhores. A amizade não é mais um encorajamento para ir mais longe, para servir melhor os nossos irmãos, para sermos mais fiéis ao dom que nos foi dado, mais atentos ao Espírito e para continuarmos a caminhar através do deserto para a terra prometida da libertação. A partir do momento que nós vivemos desta forma, isso significa dizer que então nós acabamos nos impedindo de poder nos abrir para ajudar o outro naquilo que precisa, mesmo quando ele não concorda com as minhas ideias, mesmo quando ele me critica, mesmo quando ele me vê de uma forma diferente, não tão agradável, e mesmo assim, se eu vivo a experiência do amor naquela unidade interior, como nós falávamos em algum programa passado, se eu vivo essa serenidade em relação a mim mesmo, dentro da comunidade, mesmo quando eu encontro pessoas desse tipo, eu vou ser capaz de poder ajudá-las naquilo que precisa, ou com a minha presença, ou com a minha insistência sobre ajudá-la, e assim por diante. Nesse caso, então, se nós não vivemos essa dimensão, então o que vai acontecer? Diz o nosso autor, a amizade nessa comunidade, então, torna-se sufocante e constitui uma barreira que impede de ir ao encontro do outro, de ser atento às suas necessidades e com o passar do tempo, certas amizades tornam-se uma dependência afetiva, que é uma espécie de escravidão. Isso significa dizer, por exemplo, que quando você vive na vida comunitária, vamos agora trazer de novo a experiência da família, por exemplo, você quando é com seus irmãos, você é uma família onde você tem, por exemplo, vamos dizer, cinco irmãos. Desses cinco irmãos, provavelmente, você vai se adaptar melhor a um ou dois de seus irmãos e três deles você não vai suportar. Então, significa dizer que se você escolhe, dentre seus cinco irmãos, dois que você tem afinidade, você consegue conversar, dialogar, quando com os outros lhe irritam e, portanto, você acaba os desconsiderando na sua convivência. Isso numa vida comunitária não poderia existir, porque você acaba na amizade que você tem com seus dois irmãos, que você tem afinidade, você tem simpatia, deixa, então, aqueles três e aí vai acontecer o quê? Porque, com certeza, sua mãe e seu pai, ao saberem de uma coisa dessa, eles vão sofrer, porque o ideal de vida comunitária para as nossas pais é que todos nós possamos nos dar bem, todos nós possamos estar em harmonia em casa, e não um contra o outro e um querendo derrubar o outro e assim por diante. Trazendo, por exemplo, na experiência comunitária de uma vida conjugal, é de uma vida conjugal, eu, por exemplo, na vida conjugal, eu só te amo naquilo que tu me agradas, quando tu és da forma como eu penso, quando tu és da forma que eu acho que tu devas ser, quando tu me contrarias naquilo que eu penso, quando tu não és aquilo que eu gostaria que tu fosses, então, já vai acontecer o quê? Um conflito. Conflito de antipatia. É uma coisa no trabalho, no ambiente do trabalho, na vida formativa, seminário, convento, ou nas casas de vida comunitária, de movimentos, comunidade de vida e aliança. Ou seja, quando não se vive a dimensão do amor, então se tem dificuldade, realmente acaba se fechando e dessa forma, então, vai se viver de uma forma verdadeiramente egoísta. A partir daí, então, meus irmãos e irmãs, a amizade vai se tornando, então, nesse ponto de vista sufocante, porque não me abrindo para o outro, eu vou sempre centralizar naquelas pessoas, de determinada forma que, poxa, bem que eu gostaria também de poder ter outras experiências em relação ao conhecimento de outras pessoas, mas eu acabo sendo sufocado por aquele que se apegou em mim, de uma tal forma que ele vai me impedir de poder me abrir para o outro, diz o nosso autor. E ele continua dizendo, numa comunidade, há também antipatias, assim como há simpatias, ou seja, as pessoas que nós vamos ter afinidade e assim por diante, há também pessoas com quem não me entendo, pessoas que me bloqueiam, que me contradizem, que abafam o processo da minha vida e da minha liberdade, sua presença parece uma ameaça, provoca em mim, desculpe, agressividade, ou uma forma de regressão. O nosso autor também nos ajuda a refletir que vivemos, além das simpatias, ou seja, pessoas que nós temos afinidade, pessoas que nós concordamos e concordam sempre conosco e assim por diante, mas também temos antipatias. E o que são essas antipatias? Justamente nos fala, há sempre pessoas com quem eu não me entendo, que me bloqueiam, que me contradizem, que abafam o progresso da minha vida e da minha liberdade. Sua presença parece uma ameaça, provoca em mim agressividade ou uma forma de regressão. Na sua presença sou incapaz de me expressar e de viver, outras pessoas fazem nascer em mim sentimentos de inveja e de ciúme, são o que eu gostaria de ser e sua presença lembra-me o que eu não sou. Sua irradiação e sua inteligência me deixam diante da minha própria indigência. Outras pessoas exigem muito de mim, não posso responder a sua carência afetiva incessante. Eu sou obrigado a afastá-las e essas pessoas são minhas inimigas. Elas me colocam em perigo e mesmo que não ouse admiti-lo, eu as odeio. E certamente, e certamente, isso significa dizer, este ódio é só psicológico e não ainda moral. Mas apesar de tudo, eu gostaria que essas pessoas não existissem. Seu desaparecimento e sua morte seriam como uma libertação para mim. Olha só então o que está interessante aqui, quem sabe o autor está falando de uma coisa que também nós vivemos muito na nossa vida comunitária. Justamente aquilo que nós chamamos de antipatia. E aqui ele vai elencando determinados comportamentos que falam realmente do nosso dia a dia. Quando nós nos colocamos diante de uma vida comunitária, quando nós estamos em comunidade, acontecem as afinidades, ou seja, como eu admiro aquela pessoa e tenho amizade com ela e assim por diante. Mas também posso encontrar determinadas situações que vão me bloquear na minha própria vida comunitária. E assim então, nesse bloqueio da vida comunitária, diante de pessoas das quais me provocam determinado tipo de comportamento, eu tenho determinado tipo de comportamento em relação a mim. E a partir daí então, nós vamos entendendo como também superar isso na própria vida comunitária. onde nós estamos refletindo sobre esse tema da comunidade, comunidade, lugar do perdão e da festa. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo falando sobre a vida comunitária, sobre a comunidade. Comunidade, lugar do perdão e da festa. Nós hoje estamos falando de aspectos práticos de uma vida comunitária que nós vivemos no nosso dia a dia, que nos ajudam a entender, primeiro, aquilo que é a simpatia e a antipatia. É uma vida comunitária, quando eu me coloco diante de pessoas e de situações, então eu tenho aquilo que eu chamo de antissimpatia. Eu gosto daquelas pessoas que me elogiam, eu gosto daquelas pessoas que coincidem com os meus ideais, com os meus propósitos, projetos e, portanto, não tem nada que possa me fazer contrariar em relação àquela pessoa. Então isso se chama simpatia. Mas também, na vida comunitária, há o que nós chamamos de antipatia. Antipatia nós sentimos em relação àquelas pessoas que, como diz o nosso autor, Jean Vonier, que é aquele que está nos ajudando nessas reflexões, justamente aquelas pessoas que me bloqueiam, que me contradizem, que abafam o progresso da minha vida, que me fazem... Ou seja, que me provocam a incapacidade de poder me expressar, de viver, provoca em mim sentimentos de inveja e de ciúme, são o que eu gostaria de ser e a sua presença lembra-me que eu não sou e assim por diante. E o nosso autor diz que é natural que numa comunidade haja essas aproximações de sensibilidade, como também estes bloqueios entre sensibilidades diferentes. Isso vem da imaturidade da vida ativa e de uma quantidade de elementos da nossa infância sobre os quais não temos nenhum controle. Não se trata de negá-los. Então, essas simpatias e antipatias, elas provêm, e aí já é uma linguagem psicológica, elas provêm de uma série de fatores que muitas vezes podem ter vindo da nossa própria vida de infância, da nossa infância, e que nós trazemos com a gente mesmo. Como, padre, na nossa infância? Na nossa infância é porque a infância, ela é uma idade na qual nós vamos entendendo os valores, os conceitos de valores, e como esses valores são vividos a partir dos meus pais, com os meus irmãos, e assim por diante. Eu vou registrar tudo isso, e esses registros eu vou levar para a minha vida toda. Aquilo que a gente chama de personalidade, aquilo que a gente chama de pensamento, de conceito de valores, e assim por diante. Muitas vezes, quando essa fase não é bem vivida, eu passo a entender de uma forma errada, ou até mesmo imatura, determinados sentimentos nessa fase, eu posso trazê-los também para a minha vida. Até mesmo na fase jovem, adulta, e isso se reflete mais ainda na vida comunitária. Na vida comunitária, portanto, eu vou entender, eu vou ver o que de fato eu possa entender ao longo da minha vida. Aqui, então, o nosso autor diz, se nos deixarmos guiar por essas emoções, depressa haverá clãs no interior da comunidade. Então, não será mais uma comunidade, mas grupos de pessoas mais ou menos fechadas sobre si e bloqueadas em relação aos outros. O que ele quer dizer? Se, portanto, eu vivo antipatias e simpatias, e por essas antipatias e simpatias, eu vou escolher o grupo dos simpáticos para mim e rejeitar os antipáticos, eu não vou mais viver em comunidade. Não é uma verdadeira comunidade. Eu vou formar clãs, grupos, como ele mesmo fala aqui, e dos quais, então, a comunidade acaba se tornando grupos isolados, de pessoas simpáticas e de pessoas também antipáticas. E a partir daí, então, nós vamos vendo que, se acontece isso numa vida comunitária, então, ela não é mais uma comunidade. Se nos deixarmos, portanto, guiar por isso, nós, então, iremos viver de uma forma isolada, mesmo dentro de um grupo. Quando se chega numa comunidade assim, logo se sentem as tensões e as guerras subterrâneas, fala o nosso autor. Você, por exemplo, chega num local de trabalho, por exemplo, ou até mesmo, quem sabe, vamos sempre partir das nossas realidades concretas, da família. Você vive uma vida comunitária na sua família. Quando você vai visitar um amigo, um colega na família, na sua família, na casa do seu colega, na família do seu colega, quando você vai visitá-lo, você, quem sabe, pode perceber que ali existem algumas diferenças entre o que você vive em família e aquilo que vive a família dele. Então, isso já é uma forma de você poder entender que existem disparidades de objetivos e de formas de você poder viver essa vida comunitária. A mesma coisa também vai acontecer quando, numa vida de seminário, numa vida formativa, num convento, vida religiosa, na vida consagrada, isso, de fato, vai acontecer de uma forma bem clara, também, você vai perceber determinadas diferenças. As pessoas não se olham nos olhos quando se cruzam nos corredores, são como barcos à noite. Uma comunidade, então diz o nosso Altejo, só é comunidade quando a maioria dos membros decidiu conscientemente quebrar essas barreiras e sair do aconchego e sair do aconchego das amizades para estender a mão ao inimigo. Aqui ele está falando de uma coisa muito empenhativa, muito empenhativa para nós. Em que sentido? Uma comunidade, só é uma comunidade verdadeira se nós tivermos a capacidade, como ele fala aqui, se nós nos decidimos de quebrar essas barreiras, de quebrar minhas barreiras da antipatia ou da simpatia para ir ao encontro das amizades e estender as mãos ao inimigo. Estender a mão ao inimigo. Aqui ele escreve entre aspas, ele escreve entre aspas inimigo e também amizades. E o encontro dessas amizades? Amizades que sempre uma amizade vai ser expressão de simpatia, porque eu tenho afinidade com alguém e logo então eu vou ter uma amizade. Aqui ele fala então que quando nós vivemos em uma verdadeira comunidade devemos sair do comodismo desses nossos grupos e ir ao encontro da pessoa com a qual muitas vezes eu tenho dificuldade de convivência. Como ele mesmo fala aqui também, é um caminho longo, é um caminho longo, não é fácil, claro, não é da noite para o dia que isso acontece. Uma comunidade não se faz num dia. Na realidade, nunca se realiza plenamente. Está sempre ou em progresso para um amor maior ou em regressão. Nos fala aqui o nosso autor. Então isso significa, minhas irmãs e irmãs, dizer que uma comunidade, para que ela possa ser verdadeiramente uma comunidade, ela, antes de tudo, necessita ser uma expressão daquilo que eu sou em relação à comunidade, daquilo que a comunidade é em relação a mim. tirando essas barreiras da simpatia e da antipatia e ir ao encontro daquilo que mais se exige da minha vida para que essa comunidade seja verdadeira, seja aberta, seja um lugar de crescimento, de aprendizado, de amadurecimento da minha própria vida. Mas como o autor fala, uma comunidade, ela não se dá, não se constrói da noite para o dia, a comunidade perfeita, a comunidade como nós gostaríamos que fosse aqui e, portanto, significa dizer que o propósito da vida comunitária ela vai se dando no dia a dia. Esse dia a dia que está sempre em progresso ou então também em regresso. Então nós estamos refletindo sobre o tema do perdão, falando sobre aquilo que é a antipatia, a simpatia numa vida comunitária, a verdadeira vida comunitária e a capacidade de nós podermos estar também diante dos nossos inimigos e conviver com os nossos inimigos e vimos então o que significa o inimigo para nós, mas iremos dar continuidade àquilo que são essas reflexões importantíssimas e muito legais sobre o que significa viver numa vida comunitária e vamos pedir ao Espírito Santo por meio do Pai e do Filho para que possamos ter a capacidade de amar os nossos inimigos como o Senhor quis que nós pudéssemos assim fazer. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Abençoe-vos o Deus